Nós estamos aqui desde 2014 retornando às atividades e desse período para cá a construção civil teve um incremento significativo na cidade. Após as instalações dos novos loteamentos, a gente percebeu um crescimento linear nas vendas. Então nos últimos três anos a gente teve um acréscimo positivo na comercialização de tijolos aqui na cidade. No futuro a gente enxerga como positivo, a agricultura aqui é muito forte, a gente ainda entende que a cidade tem um déficit habitacional, então ele tem que ser preenchido. E com esse incremento dessas novas notícias da chegada do trem aqui na cidade, a gente acredita que o acréscimo de construção vai ser significativo. Legenda Adriana Zanotto